Circuito Imobiliário, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. VX, sua agência de marketing e consultoria, solidez, inovação e resultado. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você está querendo repensar a qualidade de vida da sua família, está sintonizado no canal certo. Então a partir de agora chega de papo e fiquem ligados, porque mais uma edição do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos o nosso programa, claro, vocês sabem, sempre trazemos a LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Léo Gaspar Mota está aqui comigo, junto com o ilustríssimo prefeito da cidade, Dário Saad, aqui direto do quarto andar, Salão Azul, da Prefeitura de Campinas. Nós trazemos essa notícia, que é o resultado de um trabalho social muito importante, que mistura o órgão público, enfim, junto com a iniciativa privada. O resultado é sempre positivo. É verdade, Gustavo. Então, saúdo aqui o prefeito Dário Saad, sempre apoiando, né, claro que as causas sociais, esporte amador, mas principalmente também o mercado imobiliário e a construção civil, que é o que nós costumamos dizer que movimenta muito, né, todas as cidades, a cidade de Campinas também é especial. Então nós tivemos um recorde de lançamentos em 2021, 2022, 2023, mesmo o ano começando com muitas adversidades, até com taxas de juros muito elevadas, mas nós fechamos o ano com chave de ouro aqui na cidade de Campinas. A LG Mota Imóveis, por exemplo, nós realizamos ali centenas de sonhos dos nossos clientes através de um mercado muito pujante, né, e nós tivemos aí o primeiro jogo da família em 2022, foi com muito êxito, e agora no dia 2 de dezembro, a segunda edição, que nós tivemos um desfile de craques, um presente para a cidade de Campinas aqui, lendários, que marcaram história, pentacampeões mundiais, tetracampeões, campeões com seus clubes também, e principalmente a solidariedade entrou em campo. Foram mais de 8 toneladas de alimentos arrecadados, que foi revertido para o Banco de Alimentos da Prefeitura, então a Secretaria de Assistência Social vai fazer, já fez, aliás, chegar aí para essas famílias em estado de vulnerabilidade, e para a gente é um privilégio, uma honra poder estender a mão. E o resultado, prefeito, do mercado imobiliário todos esses anos vai em função também do trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo de agilizar os processos. É isso mesmo, Gustavo. Nós temos feito um esforço muito grande para poder agilizar, liberar mais empreendimentos, tudo dentro da lei, tudo dentro dos critérios, e isso tem dado resultado. Temos que melhorar muito ainda, mas estamos no caminho certo. E essa participação do mercado imobiliário com a visão social é importante porque você incrementa um trabalho que a Prefeitura já faz o ano inteiro, né? É isso mesmo, essa iniciativa da LG Moto e Móveis de fazer o jogo da família foi a segunda edição, como o Léo disse, atletas que são da história do futebol brasileiro, foi fantástica. Resultou em oito toneladas de doação para o nosso Natal Sem Fome, e isso, sem dúvida, vai fazer muitas e muitas famílias passarem o Natal melhor. Porque com todas as ações sociais que a Prefeitura, obviamente, faz durante o ano, essa participação privada é o que ajuda a incrementar e alcançar um resultado muito maior, né? Olha, Gustavo, ações como essa da LG Moto e Móveis, junto com todos os parceiros e os patrocinadores, elas são fundamentais para que a cidade consiga ampliar as suas ações na área social. Muitas vezes o poder público sozinho não consegue, então essas iniciativas são fantásticas, vai aqui a nossa gratidão por essa ação à LG Moto e Móveis, gratidão a todos aqueles incorporadores que participaram desse evento, e sem dúvida, as famílias, olha, que receberão esses alimentos discretamente, as famílias receberão esses alimentos sem nenhuma ação política de marketing, vamos agradecer. E hoje nós falamos também sobre um dos assuntos importantes para a LG, que é a sua casa nova, nova sede 2024, tudo novo e o ano promete. É verdade, Gustavo, uma grande novidade aqui para a cidade de Campinas, a LG Moto e Móveis está chegando com a sua sede e com a loja de lançamentos, um lugar, uma esquina icônica da cidade de Campinas, é no Miolo, no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silvateles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino, e é um presente, nós vamos ter uma mega estrutura ali para poder receber todos os nossos queridos clientes, os nossos 150 colaboradores, com diversas salas de reuniões, com dezenas de vagas de estacionamento, com sala de cinema, brinquedoteca, com muito conforto e foi feito com muito carinho para poder receber os nossos clientes ali com muita atenção como ela merece, porque a gente tem um slogan na empresa que é o nosso maior patrimônio, o nosso cliente. Então desejo aí um feliz ano novo para todas as famílias, todos os telespectadores aí do programa Circuito Imobiliário e que Deus abençoe a todos. LG Moto Imóveis Construtora Patriani chegando no Circuito Imobiliário e recebemos com grande alegria Maurício Soller que está aqui, vice-presidente da empresa, e o recebemos aqui no quarto andar da Prefeitura de Campinas, Salão Azul, evento muito especial que marca a entrega dos alimentos ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Campinas. A Patriani já tem essa filosofia há bastante tempo, mas essa parceria com a LG também traz esse tipo de possibilidade, isso é bom, né? Sim, é excelente. A nossa parceria com a LG e com a cidade de Campinas é algo assim que alegra muito a Patriani e alegra tudo que a gente faz um benefício, traz benefício para a cidade, porque Campinas é uma cidade que acolhe tão bem a Patriani, pode dizer que a Patriani é campineira já, né? Não é... é nossa casa aqui. Hoje a operação da Patriani, a maior operação da Patriani é em Campinas. Aliás, é isso que eu queria saber, porque todo mundo sabe que a Patriani tem mais de 10 anos de história, era oriunda do ABC, mas o mercado de Campinas cresceu tanto que justificaria falar que lá também tem um cunho campineiro, né? Sim, não. Assim, a gente agradece muito a Campinas, investe muito a Campinas. Então, quando tem ações sociais de tão grato que a... o Campineiro acolheu a Patriani, aliás, a gente se sente de Campinas, faz produtos pensando no... quando vai fazer um produto, pensa o que o Campineiro gosta, o que ele entende que é um produto legal, com tecnologia e... isso vem atraindo o quê? Putz, a absorção, boa absorção dos nossos produtos, tudo que... praticamente... nós tivemos quatro lançamentos esse ano, os quatro 100% vendidos, com extrema velocidade e aderência. Então, quando tem uma oportunidade, como teve os jogos beneficientes e que vai arrecadar e vai trazer um benefício para a cidade, é um prazer fazer parte, porque quando a gente chega num município, não é só... Putz, eu não tenho que só extrair, eu tenho que... é uma obrigação do... Participar, né? Participar, contribuir com quem precisa mais. Então, tá hoje, tá participando com a LG, que faz esse trabalho excelente, é... Putz, a LG é a nossa campeã de vendas. É o número um do... temos vários parceiros e todos são excelentes, a gente agradece a todos, mas, rotinavelmente, a LG é campeã do pós ano. Então, é um prazer estar aqui hoje. E a Patriânia já investe e estuda a cidade de Campinas, como falamos, há mais de uma década, vem trazendo grandes lançamentos de sucessivos sucessos e parece que o público de Campinas entendeu o trabalho da Patriânia, tudo o que ela oferece, enfim, acho que por isso a resposta rápida vem muito daí também, né? Vem, vem, acho que tem tudo a ver isso, porque o que acontece? Mas, realmente, a gente entende onde a gente tá. E o carinho que tem pela cidade não tem como... É... não saber o que... os detalhezinhos do que gostam. Putz, eu preciso ter entrega com peso frio, a gente entrega apartamentos mais prontos, áreas de lazer que tem tudo a ver com a cidade. E tem novidade por aí, né? O ano que vem, não deixamos a Campinas, não. Tem um mega de um projeto, assim, diferente, adequado e num dos melhores bairros da cidade. Eu não vou dar o spoiler, mas a gente tá chegando aí pra junho com novidade grande. Vai fazer um grande barulho na cidade. Aliás, eu vou aproveitar a presença do Soler aqui, para lembrar que em 2023 a Patriânia bateu um bilhão, que é um número expressivo, que reflete muito o trabalho que vocês vêm fazendo já há bastante tempo, enfim, crescendo, crescendo, é uma marca simbólica, né? É, assim, a gente bateu, superou um bi, em VGV, em número de vendas. Não é de lançamento uma coisa, é falar, eu lancei, outra coisa não, nós lançamos e vendemos. Mas é o terceiro ano consecutivo acima, que vem batendo um bi, um bi pouco esse ano, nós vamos bater um bi 200. E é um número expressivo, quando você fala um bi 200, eu tô falando quase de mil unidades. Mil famílias que a gente vai construir um lar, e essas pessoas estão... Então, além de ser um volume grandioso, é um volume grandioso de uma responsabilidade social, porque são lares onde a pessoa vai viver, vai ter filhos. Cada empreendimento é uma família, é uma história de uma família. É uma história. É algo assim, faz parte do negócio, mas também tem um propósito de entregar lares e as pessoas serem felizes onde a gente entrega. Porque a gente fala sempre, principalmente a construtora Patriani, mais do que vender um empreendimento e entender desse assunto de engenharia, tem que entender de pessoas. Eu acho que é o grande diferencial, né? Esse é o diferencial. Fazer... Não adianta eu fazer algo que eu acho que é bom, tem que fazer algo que é bom pra pessoa viver. E assim, detalhes, só pra quando olhar. E parece uma bobagem, mas não é. A gente estuda tanto as pessoas, que quando você entra no apartamento da Patriani, você pode olhar, os quartos são maiores que o normal. A cozinha é maior. Mas assim, não é que eu tô sendo... O meu metro quadrado é mais distribuído pensando onde a pessoa vive. Se você for pensar onde as pessoas vivem mais, numa casa, qualquer uma. Vive no quarto. Nossos quartos são um pouquinho os maiores. Então, ainda que seja intuitivo, quando a pessoa vai morar lá dentro, ela se sente melhor. E o sucesso da Patriani acontece também no ABC. Aliás, tivemos cases lá impressionantes. O ABC foi até emocionante, eu posso te dizer. A gente teve alguns produtos, mas um foi especial. Um produto de 260 milhões de VGV. Assim, e ticket médio de 1 milhão e 800, que foi vendido em quatro dias. Quatro dias. E foi um sucesso. Maurício Soller. VX Consultoria e Marketing chegando no Circuito Imobiliário. José Luiz Martins está aqui conosco para trazermos um pouco de informações desse grande universo. Aliás, qual que é o assunto do momento, quando se pensa em marketing? A inteligência artificial. É um desafio, primeiro aprender e depois saber como usa, né, José Luiz? Pois é. A inteligência artificial veio para ficar. Então, assim, são várias plataformas. A inteligência artificial hoje, ela atende vários assuntos em praticamente todos os segmentos. Eu vejo, Gustavo, a inteligência artificial como um auxiliar, como um apoio à criação, como um apoio nosso. Ela não pode ser aquilo que vai resolver todos os nossos problemas. Não é o definitivo. Não. Ela ajuda naquele trabalho que é mais tedioso, ela te ajuda a formatar, ela te apresenta os caminhos. Mas precisa ter o crivo, o teu crivo, né, de avaliar se aquele resultado que ela apresentou é factível ou não. Se o teu consumidor, se o teu público que vai consumir aquele produto, seja lá uma proposta de trabalho, seja um roteiro de um filme, seja qualquer coisa, você precisa ter aquele julgamento. Se aquilo que a inteligência artificial te deu como resultado serve realmente para o teu consumidor. O que eu acho que uma das grandes dificuldades de todos nós que estamos aprendendo ao mesmo tempo é como você usar essas diversas possibilidades dentro da inteligência artificial e saber como pedir também, né? Que tem isso. Exatamente, exatamente. Você tem que pedir e saber pedir para a inteligência artificial, né? E aí quanto mais você souber pedir, quanto mais você entender do assunto que você está solicitando o apoio da inteligência artificial, melhor vai ser o resultado que ela vai te apresentar, né? E ainda assim, você que tem que dominar o assunto que você está pedindo, ainda precisa fazer uma revisão do material que ela te apresentou. E é por isso que você, na hora de decidir, enfim, criar a sua comunicação digital, é sempre importante a participação de uma agência como a VX Consultoria e Marketing, para te auxiliar nesse momento. Anotou? Fulã, participações chegando no Circuito Imobiliário. Então, recebemos a Erika aqui com muita alegria, aqui direto do quarto andar da Prefeitura de Campinas, Salão Azul, num evento muito importante, porque o evento que vai registrar a entrega dos alimentos, todos arrecadados no Jogo da Família, segunda edição que aconteceu, e foram no total mais de oito toneladas, e que a Fulã participou também. É legal porque a Fulã, como empresa, já tem esse espírito e essa preocupação há muito tempo, né, Erika? Exato, Gustavo. A Fulã Participações, ela é uma empresa responsável pelo Ecovilla Incorporadora, que é destinada à incorporação, faz muita incorporação no projeto Minha Casa Minha Vida. E a gente entende a importância da doação, que é realmente para trazer uma dignidade humana, para trazer jovens, crianças para uma formação, trazer essa integração junto à sociedade. Criar oportunidades, né? Criar oportunidades. Então, assim, o seu Zumiro Fulã é uma pessoa que já tem essa questão de cuidar muito desse aspecto social, não só com instituições. Então, para a gente foi muito importante, valioso, participar de mais essa ação. E é importante porque o seu Zumiro Fulã, que comanda o grupo, enfim, como ele veio construindo tudo isso, lado do zero, enfim, ele tem essa noção muito próxima, né? Sim, o seu Fulã é uma pessoa realmente muito humana, e a gente pensa mesmo nessa, em trazer isso, né, uma ajuda, porque a gente sabe a situação de algumas famílias, e a importância de estar ajudando e estar integrando esse pessoal na sociedade. Isso é o mais importante. Mas vamos aproveitar a oportunidade também e falar dos lançamentos que a Fulã está participando. Nós temos ali o Bouganville, que chamou muita atenção em 2023, que é um grande sucesso. Tem alguns que vão acontecer em 2024. O mercado continua se movimentando. Continua se movimentando. Continua se movimentando. O mercado, assim, está bem ativo. A gente teve agora, em 2023, o lançamento do Bouganville. A gente está lançando aí as Casas de Sousas, que agora está com a documentação com o RI. E interessante, Gustavo, que agora, para 2024, a gente tem dois grandes projetos, que já são mais voltados para o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto em Hortolândia e um projeto em Paulínia. Então, é o Ecovila Jasmine e o Ecovila Tulipa. Então, vão ser nossos próximos lançamentos. Então, fiquem ligados. Fulã participações sempre com grandes novidades. E você vai saber tudo aqui no Circuito Imobiliário. A LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas em Campinas e região. E agradece imensamente a todos os seus queridos clientes, parceiros, incorporadores, fornecedores e colaboradores pela grande confiança e preferência. A LG Mota Imóveis deseja a todos boas festas, com muita saúde, paz e prosperidade e um excelente 2024. Beijo! Vamos comemorar o que é hoje? Pode chegar, a vida é agora Vem pra Hortolândia com crush e amigos, família, é só comemora Vem, vem sem demora Vem sem demora No Hortolândia com qualquer hora é hora Vem, vem sem demora Tudo merece Hortolândia E agora Se comemora, vem sem demora No Hortolândia com qualquer hora é hora Vem agora Isso merece Hortolândia Pode chegar Isso merece Hortolândia Bluelord. Shopping Iguatebi, Campinas. Acesse bluelord.com.br Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário para vocês, sempre o mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Quer comprar, trocar ou investir? Então confere aí. E a Panambim Corp, junto com a genial empreendimentos e construções, está trazendo de presente para vocês o Ampliar Itaquarau. Acaba de ser entregue, né, Léo? É verdade, um projeto recém-entregue, aliás, rigorosamente dentro do prazo. Você que está buscando um imóvel pronto para morar, mas nunca habitado, aqui é uma excelente opção. É um terreno de mais de 5 mil metros para apenas duas torres, apartamentos de 98 metros quadrados, três suítes, duas vagas na garagem e depósito privativo no subsolo. Lazer completo, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, bar grill e até um car wash dentro desse empreendimento. Localização privilegiada, tem dois supermercados a poucos metros, tem farmácia, tem padaria, tem todos os bancos na rua de cima, tem restaurante e a 900 metros da Lagoa Itaquarau. Gostou, né? Então nós temos excelentes opções ainda para moradia. Você pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a plantonista exclusiva e a imobiliária campeã em vendas também. É Rua Azarias de Mello, número 650. Ampliar Itaquarau é só chegar e morar. Grande oportunidade da Panambim Corp com a GMO Empreendimentos e Construções. Build e Desenvolvimento Imobiliário a partir de agora no nosso programa e nós recebemos com alegria o Marlon que está aqui, comanda a Build, o dia a dia da Build na cidade de Campinas. Nós estamos falando direto de onde? Da sede da Build no meio do bairro Cambuí, bem em frente ao mais novo lançamento, ao recém-lançamento em ritmo de pré-lançamento. Mas vale a sua visita, vale você conhecer o intento. Depois de muita expectativa, Build chegando no Cambuí com o lançamento. É isso mesmo, estamos muito contentes. Nosso primeiro lançamento no bairro Cambuí, um bairro maravilhoso. Não à toa que nós escolhemos aqui para ter a nossa sede. Esse lançamento já está sendo muito aguardado. A gente estava com ele em processo de aprovação. Foi a formação de um terreno, por isso a dificuldade de ter lançamento no Cambuí. Foram seis casas que nós adquirimos para poder trazer esse conceito de imóvel. Seis famílias diferentes. Seis famílias diferentes que agora vão virar 76 famílias. São 76 unidades. Metade dos apartamentos, 38, são apartamentos de 90 metros. E os outros 38 são apartamentos de 120 metros, com até três suítes. Então, existem plantas modulares, você pode ter a sala ampliada, você pode ter o terceiro dormitório. Então, é uma planta muito versátil, que ela atende muito aos desejos. Não é à toa, quando a gente desenvolve um projeto desse, quantidade de unidades, metragem, áreas comuns. Tudo isso é com base nos nossos mais de 100 empreendimentos, que nós já fizemos em 18 cidades no estado de São Paulo. Então, a gente tem certeza que está trazendo um produto que se encaixa com o desejo do cliente. E é bom porque é um apartamento super moderno, uma área de lazer completa, enfim. Tem um espaço ali reservado para eventos, eventualmente, também nessa mesma área. Isso é muito bom, né? Traz uma novidade. Sim, com certeza. Então, aquela festinha de aniversário, aquele encontro familiar que não cabe dentro do apartamento, e muitas vezes você quer reservar a churrasqueira do condomínio, nesse empreendimento ele tem uma piscina privativa. Então, se você tem várias crianças participando, se você tem muita gente que quer estar na água, naquele calor e fazer um churrasco, você tem essa piscina, não precisa ficar somente na área seca, né? Então, é o Family Grill que a gente chama, é um diferencial, ele é muito usado, ele é muito concorrido. Nós temos salão de festa, espaço para carregar carro elétrico. Então, é um empreendimento muito completo, com uma área de lazer que atende aos desejos do cliente, e com um condomínio, com um valor de condomínio super atrativo, as vagas de garagem, a localização, você vai poder fazer tudo a pé, morando no Intento. Esse é o Intento Cambuí. Anota essa dica aí, muito legal para vocês. Agora nós vamos sair daqui e vamos para o bairro Guanabara, junto com o Marlon, para falar do quê? Do Vise. Vise será agora, no mês de agosto, o primeiro lançamento, enfim, muita expectativa, já está pronto, né? Sim, o Vise é a nossa primeira entrega. Então, o mês de agosto é um mês muito especial, porque é o mês que a gente entrega o nosso primeiro lançamento na cidade de Campinas e é o nosso primeiro lançamento no Cambuí. A gente só tem oito unidades lá que estão disponíveis, apartamentos de 67 e 77 metros, está muito bonito. Quem for lá vai se surpreender, temos um apartamento decorado, temos visitação diariamente lá na unidade. Então estão aí duas dicas legais, Vise no bairro Guanabara ainda dá tempo, e o grande lançamento em ritmo de pré-lançamento, o Intento. Tudo isso da Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual, a gente discorda. Com mais de 45 anos de história, vem chegando a H&M Engenharia, e que já tem mais de uma década dedicada à nossa cidade, a cidade de Campinas, com grandes lançamentos, grandes sucessos de vendas, e que nesse momento tem uma ótima oportunidade num bairro super tradicional, né, Léo? É verdade, é o bairro Bonfim, é um dos bairros mais queridos da cidade de Campinas, e o terreno é especial. É onde era ali o antigo terreno da Capriola e Turismo. Então é muito próximo da rodovia em Anguera, próximo também da região central, e faz divisa com a Avenida Governador Pedro de Toledo. Tem grande infraestrutura ali já no entorno de comércio e de serviços, e dentro do empreendimento são torres altas, apartamentos de 64 metros e meio, três dormitórios sendo uma suíte, ou dois dormitórios e livre ampliado. Uma planta bem moderna, versátil, já vem com churrasqueira ecológica, você pode personalizar ali a planta conforme a necessidade da sua família, e um lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, tem o co-working, tem também a beach arena, que é a famosa quadra de beach tênis, mas que você também pode praticar ali o futebol, o vôlei de praia, e tem também o mini mercado, e outros itens também. Tudo isso e muito mais, tudo já é entregue, equipado e decorado, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis na Casa HM, que é a plantonista oficial e a imobiliária campeã em vendas. É por isso que é importante a sua visita à Casa HM, que você vai ter todas as informações, vai visitar o apartamento decorado, e saber todas as novidades do Maxi Campinas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá pra você ir hoje ainda com toda a sua família e aproveitar as condições especiais de fechamento anual. Final de ano, grande oportunidade pra você da HM Engenharia. Cirela Living, a partir de agora, no Circuito Imobiliário, e nós falamos direto de onde? Do espaço da Cirela aqui na cidade de Campinas, na Avenida Norte Sul, e quem nos recebe com alegria é a Tereza Brito, que está aqui, para fazer dois anúncios. São duas grandes oportunidades na cidade de Campinas. A primeira delas, inclusive já com obras entregues, é o Vision. É um tamanho de empreendimento bom pra morar e bom pra vestir. E a localização ajuda muito, né, Tereza? Ajuda uma excelente localização. A gente fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, próxima à Rodoviária de Campinas. É um empreendimento que tem unidades de 55 a 67 metros, dois e três dormitórios, vaga, um lazer completíssimo, temos piscina, quadra de beach tênis, que é um diferencial, não são todos os empreendimentos aqui em Campinas que tem, salão de festas, churrasqueira, e a cereja do bolo. A gente tem um espaço muito bacana, que a gente chama de roof top, e que tem uma vista da cidade toda de Campinas. Vale muito a pena conhecer. Aliás, esses novos empreendimentos, eles vêm com outra roupagem, isso é muito bom, né? Verdade, cada vez, né, a gente tenta modernizar, né, pra oferecer cada vez mais conforto pros clientes. E muito perto ali do Vision, nós temos, em obras iniciadas, o Blend, também com o tamanho parecido, e que também é bom pra morar e bom pra investir. E esse prazo até entrega, também, às vezes, dá um conforto pra quem vai comprar, né? Exatamente, porque o Vision, ele tá pronto pra morar, prontíssimo pra morar. Você que quer sair do aluguel, essa é a grande oportunidade. A hora é essa. A hora é essa, exatamente. E tem o Blend, que fica muito próximo também, que é esse que você falou, que a gente tem aí um prazo melhor pro cliente conseguir comprar. Mas é tão completo quanto. Esse até, digamos que, já tá nessa nova leva, com mais coisas, com diferenciais bem legais. Que nós temos, nós chamamos de mini marketing, que é um mini mercado, que você consegue... Ah, faltou um molho de tomate pra fazer um macarrão em casa. É só descer no mini mercado lá e comprar. Também temos um outro diferencial, que a gente chama de car sharing, que é assim, você precisa também fazer alguma coisa. E alugar um carro, não precisa ir em nenhuma loja de locação de carro. Vai ter disponível lá na garagem do seu prédio. E o tamanho dele? Eles são de 55 a 80 metros. Então, a gente tem dois dormitórios de 55, dois dormitórios de meia a meia, ainda dá pra fazer um terceiro dormitório também nessas unidades de 67. E o de 80 metros, que é esse três dormitórios, sala estendida, uma varanda absurdamente boa pra receber bem os seus convidados. Então, dicas muito legais pra vocês da Cirela Living. Temos o Blend e temos também o Vision. Anotou? Chegamos, então, ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E agora, claro, estão por dentro dos principais lançamentos do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Na próxima semana, estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário. Oferecimento LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas. VX, sua agência de marketing e consultoria. Solidez, inovação e resultado. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br A LG Mota Imóveis é a imobiliária campeã em vendas em Campinas e região. E agradece imensamente a todos seus queridos clientes, parceiros, incorporadores, fornecedores e colaboradores pela grande confiança e preferência. A LG Mota Imóveis deseja a todos boas festas, com muita saúde, paz e prosperidade. E um excelente 2024. Beijo! Pense em uma ótica que se preocupa com os detalhes. Desde estética ao rigor das medições técnicas precisas, com tecnologia de ponta. Adequação das armações e lentes com alto padrão de qualidade das melhores marcas. Profissionais qualificados, prontos para te atender. Ótica Seli. Sua visão em boas mãos. Acesse nossas redes sociais para saber mais.